Estou mostrando pra vocês hoje o Audi Q7, esse aqui é o 2011, esse aqui é o 2008, só que esse 2008 aqui, está com problema com a porta de trás aqui, ele não quer abrir, só quer fechar sozinho, vem lá, esse aqui pelo menos abriu, aperta o botãozinho lá, ele fecha sozinho, quer dizer, algum problema com o mecanismo desse aqui, ele vai lá e fecha, então eu ia testar esse aqui, mas eu falei, pô, o outro está do lado aqui, vou testar o 2011 melhor, não me deu o preço, o meu aplicativo é daquele lá, desse daqui me deu o preço de R$ 23.375, esse é o preço que você vai conseguir ele na concessionária, amanhã ele sai daqui pra uma média de uns R$ 18,00, esse daqui, se ninguém se der conta dos problemas que tem, esse daqui já é 2011 com 52, 2008 com 57, mesma milhagem, só a diferença do ano, então se esse aqui vai sair amanhã por uns R$ 15,00, R$ 18,00, esse daqui vai sair, saber cara, R$ 26,00, R$ 28.000, não sei, no caso do ano e da milhagem, muito bom, aquele lá pra estar mais cuidado, de qualquer maneira, eu quero dar uma voltinha com ele vou pegar esse troço aí, cara, aqui, aí legal, cara, cheio de botão, não sei o que aqui, a janelinha lá atrás também aqui, aqui abre aqui abre a janelinha bacana tem um sunroof enorme bom, os bancos estão lindos, cara, todos os controles do rádio fica tudo aqui vou imaginar uns R$ 26.000 não sei se está suposto ser assim, mas parece que os amortecedores estão um pouco ruim pulando um pouco estou aqui na linha 23, do lado do outro Q7 uh, maciozinho cara, maciozinho demais, só os amortecedores estou sentindo na hora que eu freio que maciozinho que ele está, muito bom transmissão olha, cara está uma beleza, cara, uma beleza olha, tem um Porsche, olha lá ver se está com a chave dentro, dá uma volta para vocês muito carro que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, pessoal então só para mostrar para vocês esse Q7 da Audi não gosto de falar Audi porque o Audi é o nome do meu irmão e o que mais? aqui tem um Cayenne da Porsche também isso aqui é Hybrid ok olha isso, pessoal gostaram do Q7? eu acho que está muito bonito muito confortável transmissão macia uma beleza, cara é V8 4.3 litros eu acho esse aqui é V6 aquele é V8 já não sei quantos litros por causa que o meu aplicativo não me falou esse aqui é V8 4.2 motorizão muito louco bonito para caramba parece uma obra de arte olha só os caras colocam vermelhinho com combinação bonito para caramba já esse aqui fizeram V6 mas não deixa ele ser bonito pessoal muito carro vou mostrar para vocês hoje LED na frente tudo mais ali embaixo também se vê a diferença dos anos de 2008 para 2011 olha lá vai descobrir o LED Z9 Lite Z9 Lite os LEDs pequenininhos aqui embaixo para sinalização aqui também tem para sinalização ali também muito bonito o carro pessoal fica com Deus todo mundo deixa eu continuar aqui vou mostrar para vocês mais carros até a próxima tchau 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 tchau